É uma atrás da outra, é só bola fora, lá lá, eu não quero mais saber, não quero, eu não te mereço, você não me merece, eu não te mereço na verdade, porque você é muito pra mim, vem cá, tá me escutando, cê tá me escutando, tá me escutando, olha aqui no meu olho, vem cá cara, eu te amo cara, eu não falei do jeito que cê esperava, mas não foi à toa, assim, não foi, é pra ver mesmo se você tava ligado aos meus sentimentos, agora você terminou comigo, a gente indo pra uma missão, colei contigo aí, tá ligado, tipo assim, larguei tudo que eu tinha aí, joguei minhas malas ao ar aí, pra poder seguir a vida contigo, que termina comigo assim, do nada, tem noção disso? É isso? Tetei, dogue. Tetei, tetei.